A onda de crimes no centro de Manaus continua assustando. Hoje à tarde um bandido tentou assaltar um policial à paisana na avenida Eduardo Ribeiro e acabou baleado. A tentativa de assalto aconteceu em frente a essa loja no centro da capital. Segundo os PMs que atenderam a ocorrência, o bandido acabou baleado. Ele não sabia que os cidadãos ia assaltar um policial à paisana. Aí tentou roubar, eram ele e mais dois e evidentemente o policial reagiu. Segundo testemunhas, depois de baleado, o suspeito tentou fugir por dentro dessa loja, mas acabou detido. Correu aqui para fora e o outro foi para o outro lado. Aí foi atirado aqui fora. A sensação aqui no centro é de insegurança. As pessoas que vêm aqui sempre estão preocupadas. Só depois do assalto é que um aparato policial foi deslocado. Olha, várias viaturas agora do fera, além de policiais militares, para essa ocorrência, que acabou com um bandido baleado nas nádegas. Sempre com medo, né? Porque está muito difícil. Tudo bem guardado, bem escondido. Não dá chance para o ladrão? Não. O assaltante baleado por pouco não foi linchado na saída da loja. Ele foi levado para o pronto-socorro e depois deve ser autuado em flagrante no primeiro DIP, no bairro Praça 14. E olha, o motorista de aplicativo de transportes vai responder por furto qualificado. Depois de dois meses de investigações, a polícia confirmou por meio de vídeos que o motorista furtou pouco mais de 3 mil reais de um passageiro enquanto ele saiu do veículo para comprar uma refeição. Foi em junho deste ano. O cliente só percebeu que foi vítima de furto quando chegou em casa. O motorista confessou o crime e como não houve flagrante, vai responder em liberdade. Um homem de 38 anos foi preso suspeito de aliciar uma menina de 10 anos de idade no Teatro Amazonas. Quem traz os detalhes dessa história para a gente é a repórter Gabriela Moreno. É isso mesmo, Mariana. A abordagem do homem de 38 anos aconteceu no saguão do Teatro Amazonas. A mãe e a filha estavam acompanhadas quando o homem fez a proposta de que queria ter relação sexual com a menor. A mãe, assustada, acionou a polícia que o encontraram e o conduziram para a delegacia. Durante os procedimentos, os pais do homem informaram que ele sofre de esquizofrenia. Agora o homem vai ser encaminhado para a audiência de custódia, onde será definido se ele vai continuar preso. A mãe e a filha são de Minas Gerais e faziam visitação turística no teatro. Volto com você, Mariana. Obrigada, Gabriela. Em instantes, nossos repórteres mostram um projeto de educação financeira que tem mudado a vida de crianças em uma escola aqui da capital. A gente volta já já. Legenda por Sônia Ruberti